olha rapaziada beleza porra aqui ó muito aí parceiro muito aí se liga na parada aí rapidão 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 galera queria só falar o seguinte odeio ter problema aí no meu número aí tá ligado meu número do tzap perdi o número do tzap perdi aquela miséria tá ligado e é o seguinte tô com novo zabe vou botar na descrição essa merda tá ligado então eu tava nos grupos lá da peneira tava nos grupos da reserva da peneira essa galera que tá aí vocês não tão abandonado beleza porra galera vai resolver me chama no meu privado eu vou deixar na descrição aqui ó só vai ter uma descrição é o número novo de berrela é o zap zap novo de berrela então vem comigo vem com berrela meu parceiro tem vida rádio que o bagulho que é de verdade galera vamos que vamos aí tamo junto chama lá meu parceiro chama lá no moitui chama lá no zap zap meu parceiro aqui ó só naquela naquele piquezão parceiro só naquela hoje o treinamento foi foi pesado meu parceiro foi pesado pra caraca tá ligado hoje o treinamento foi o que foi derrubar oito elefante parceiro carregal tá ficando maluco meu parceiro tá ficando maluco levantar as patas do elefante do elefante ó tá ficando meu parceiro tu tá doido tá doido depois eu vou fazer umas filmagens dos treinamentos aí que a gente tá fazendo de muito vai ficar doido no bagulho parceiro outro padrão outro padrão tá ligado então tamo juntão aí chamar no zap vamo que vamo e vamo continuar aí aquele procedimento vai ter a peneira vai ter o campeonato elite só que a gente tá tendo uns contratempos ok perdi o número vai vai vamo 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 que vamo e tá tudo junto aí vamo que vamo aqui ó ó valeu 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 oi ó ó pensou que era aqui mas foi aqui a galera vem tutu tu e aí o cara pensa que é uma banana não é cotovelada a gente vamo juntão galera vamo que vamo bom final de semana todo mundo aí tamo juntão vamo vamo tá ligado e ó esse vídeo é bom esse vídeo é bom que você se você não viu ainda ó é lá é lá que é chapa e é quente. Beleza, porra? A partida do mestre de Berara, Berara de Skullachou, fez jogada incrível, fez jogada inédita, aquela parada toda e meu bagulho ficou doido. Beleza, porra? Tamo junto, vamos que vamos. E... Segura um oitui. Segura... Ha! Fica ligado, meu parceiro. Fica ligado. Beleza, porra? Tamo junto, vamos que vamos. Bom final de semana aí. Compartilha com o geral. Se inscreve se você não é inscrito e vamos que vamos. Tamo junto, valeu, valeu. Fui!